Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando que a programação aqui da TVCBH está acessível através da NET Canal 6, da Oi Canal 13 e também via internet tvcbh.com.br. Tenho que insistir, as ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória, localizadas na zona norte de Belo Horizonte, parte no município de Santa Luzia, cerca de 8 mil famílias, cerca de 30 mil pessoas, que em três anos e meio já construíram mais de 5 mil casas de alvenaria, estão agora com determinação judicial do órgão superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para serem despejadas. É gravíssima a situação. Alerto mais uma vez aqui, que caso o governador de Minas, Fernando Pimentel, autorize a polícia a tentar fazer despejo forçado, certamente acontecerá um grande massacre, porque o povo está firme, enraizado. E aí, no último dia 19 de outubro, agora, 2016, nós participamos com uma representação de cerca de 54 pessoas das ocupações, de uma audiência pública na Câmara Federal, lá em Brasília, na Comissão dos Direitos Humanos, presidida pelo deputado federal Padre João, uma audiência pública sobre as ocupações urbanas de Belo Horizonte, região metropolitana e, por extensão, de toda Minas Gerais. E o Juliano Vitral gravou vários depoimentos lá que quero compartilhar com vocês. Escute aqui o que eu, Frei Gilvander, denunciei lá na Câmara Federal. Preste atenção. É, porque, Padre João, em Minas Gerais, eu sou Frei Gilvander, da Comissão Postal da Terra, moro em Belo Horizonte, mas sou missionário da luta pela terra em Minas Gerais. Estou dividindo o meu tempo e minhas eleições na luta pela terra no campo, foi na luta pela reforma agrária e, também, nos últimos 15 anos, tive que abraçar também a luta pela terra na cidade, a luta por moradia própria, digno e adequada. E aí, Padre João, enquanto passava o filme aqui, esse filme, Na Missão com o Cadu, são 27 minutos, nós passamos aqui só a metade, a Charlene estava chorando aqui ao meu lado e eu ainda estou aqui todo arrepiado porque seria muito bom se eu já tivesse uma fatia maior de justiça social e não precisássemos fazer essa audiência aqui, né? Mas queria, antes de eu falar alguma coisa aqui, dizer que é uma alegria, está a Ivana aqui, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, presente aqui conosco, eu estou integrando uma comissão também, junto com a Charlene Marques, depois vai falar aqui também, Comissão Nacional dos Refensores dos Direitos Humanos em Enfrentamento à Criminalização dos Movimentos Sociais, né? A alegria estar conosco aqui também o doutor Ailton, advogado lá de Betim, que acompanha as ocupações, junto com as delegadas populares conosco. Está ali também o Jorge, que trabalhava no Ministério das Cidades e participou conosco de várias reuniões, tentativas de negociação lá na cidade administrativa de Belo Horizonte, questão do conflito gravíssimo desidório, né? Ele acabava de me informar que já não está mais no Ministério das Cidades, né? Mas, para ser breve aqui, para a gente socializar a palavra o máximo possível aqui, Padre João, é lembrar aqui que nós viemos aqui, ter um ônibus lotado com 50 pessoas, e alguns que vieram voando, né? Mas aqui tem uma significativa representação das três ocupações, comunidades, bairros, em frente ao processo de consolidação da Isidora, que é as ocupações Rosalhão, Esperança e Vitória, uma representação boa aqui, que é a representação da comunidade, ocupação William Rosa, também das ocupações Maria Vitória e Maria Guerreira, que foram covardemente despejadas no último dia 20 de junho de 2016, uma covardia imensa. Tem aqui também representando as ocupações, são várias lá de Betim, né? A região metropolitana. E quero lembrar aqui também o seguinte, nos últimos dez anos, Padre João, só em Minas Gerais, Ivana, mais de 50 mil famílias, acima de 200 mil pessoas, tiveram que ir para ocupações urbanas, lutar pela moradia. Só em Uberlândia, são mais de 15 mil famílias, acima de 60 mil pessoas, que nos últimos dez anos foram para ocupações urbanas. Em Belo Horizonte só, temos 24 ocupações, então cerca de 25 mil famílias, mais de 100 mil pessoas. E só as ocupações organizadas, sem contar centenas de ocupações espontâneas, né? E tem mais umas 10 mil famílias na região metropolitana, no entorno de Belo Horizonte. Então, a questão habitacional, como o deputado Patrosa Ananias falou aqui, está se tornando cada vez uma questão gravíssima, porque está crescendo a especulação imobiliária, a cruz do aluguel ficando mais pesada do que nunca, e o povo não está tendo outra saída. E aí, o Estado, seja o Poder Judiciário, seja o Executivo, o Municipal, Municipais e Governo Estadual, com muitas vezes, em colunio com o capital, com grandes empresas, está fazendo muita covardia, e como se as dignidades humanas não pudessem ser respeitadas. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, é uma questão gravíssima, a questão da moradia do Estado de Minas Gerais, 50 mil famílias em ocupações apenas nos últimos 10 anos. Segunda coisa, nós estamos, Padre João, muito preocupados, porque dos vários conflitos aqui, todos são gravíssimos, mas o mais volumoso e gravíssimo se tornou é um das ocupações, comunidades, bairros, em franco processo de consolidação da região da Isidora. São três anos e meio de luta, cerca de 8 mil famílias, isso envolve cerca de 30 mil pessoas, que já, com três anos e meio, na raça e na luta, construíram mais de 5 mil casas de alvenaria. Nessas 5 mil casas, o povo investiu mais de 50 milhões de reais, em média, 10 mil reais por cada casa. Está devendo, a metade disso, o povo está devendo mais de 25 milhões de reais dessas casas construídas, e são comunidades, essas três da Isidora, em franco processo de consolidação, porque o povo, com suas próprias forças, fez vaquinha, e, seja na enxada, pagando 80 reais de hora de trator, abriu as ruas. Temos uma rede de apoio muito grande, com os arquitetos sem fronteiras, da PUC Minas, da UFMG, acompanhando a luta das comunidades. Temos mais de 20 advogados do coletivo Margarida Alves, Ministério Público das Direitos Humanos, Defensoria Público das Direitos Humanos, defendendo essas ocupações. Então, essas 8 mil famílias, Padre João, fiz a conta, nesses 3 anos e meio, se tivessem ainda, debaixo da pesadíssima cruz da UFMG, estariam, já teriam sido roubadas em mais de 240 milhões de reais. Se cada um estivesse pagando, em média, 600 reais de aluguel, mais 150 de energia, mais 100 reais de água, 850 por mês. E depois, considerar também que, assim, Belo Horizonte se tornou uma das capitais onde tem uma das maiores injustiças urbanas do Brasil e do mundo. O IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, fez uma pesquisa e comprovou que apenas em 5 anos, de 2007 a 2012, em Belo Horizonte, o déficit habitacional aumentou em 123 mil moradias, 123 mil famílias. A Prefeitura de Belo Horizonte, nos últimos 8 anos, sob o comando do prefeito Márcio Lacerda, destruiu e demoliu mais de 14 mil moradias. Para quê? Para fazer moradia para os automóveis, ou seja, largar avenidas e ruas, fazer viadutos, depois caiu em cima das pessoas, matando as pessoas lá. A Prefeitura de Belo Horizonte, nos últimos 8 anos, está mais demolindo e destruindo casas do que construindo casas. Está cuidando mais da dignidade dos automóveis do que da dignidade humana. E, em contrapartida, o que tem aliviado a vida do povo é que nesses últimos 10 anos, com o apoio das brigadas populares, do MLB, do Movimento de Luta nos Bairros de Rio de Janeiro, da Comissão Postural da Terra, da Luta Popular e de outros movimentos sociais populares, só em Belo Horizonte o povo construiu, na raça, mais de 13 mil moradias, fazendo ocupações. E agora, o que nós estamos? Agora estamos diante de um cenário e já aproveito para agradecer a presença aqui da deputada João Moraes. Deputada João Moraes, ficamos muito felizes quando vimos que você já fez um pronunciamento aqui na Câmara Federal, defendendo as ocupações da Isidora e alertando para o risco gravíssimo de acontecer lá um massacre de proporções inimagináveis. Obrigadão por isso. Continue nessa luta com a Câmara com a Moraes, esperando que o cartucho em vez que a gente passa é um pronunciamento muito forte aqui e que esperamos pelo menos mais de 100 deputados que se posicionem sobre essa questão. Para não alongar muito, eu queria lembrar aqui o seguinte, os terrenos ocupados lá na Isidora, pela Rosa Leão, Esperança e Vitória, estavam abandonados há décadas. O padre Pitch, irmão, que há mais de 50 anos está dedicando a vida dele na defesa dos 100 casos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, especificamente, fez uma pesquisa nos cartórios de Belo Horizonte e Santa Luzia e descobriu que agora já estão quase com uma ação, mais uma ação jurídica proposta, que há sérios indícios de grilagens de terras da Granja Vernec S.A., da família Vernec lá. Apuramos que a matrícula, Jorge, você que era do Ministério das Cidades, a matrícula, o documento principal que a Granja Vernec S.A. vendeu 50 hectares de terra para a Constituição Direcional, matrícula 1202, tem nove ilegalidades nela. Diz assim, ah, esse aqui o documento é inexistente, ah, voltando, esse aqui é inexistente, ah, esse aqui era 5 hectares que se transformaram em 275 hectares, então é imoralidade. Outra coisa, o terreno estava abandonado sem cumprir a sua função social. outra coisa, as ocupações da Zidora, o povo, em junho de 2013, foi para a rua e o povo, sabiamente, foi para a terra se libertar da cruz do aluguel. E aí, dentro de três semanas, oito mil famílias tomaram conta daqueles territórios lá e se libertaram da cruz do aluguel. Agora, já são comunidades em frente ao processo de consolidação, mas temos uma ação civil pública do Ministério Público há três anos e meio sem julgar. Sem julgar. A juíza Luzia Divina sentou e não julga. E tem um monte de ilegalidades na questão jurídica lá. Por exemplo, quem mandou despejar as ocupações da Zidora é a juíza Luzia Divina de uma vara pública municipal de Belo Horizonte, sendo que três partes das três comunidades da Zidora estão em outro município em Santa Luzia. Como é que uma juíza municipal de Belo Horizonte pode mandar despejar mil, mil e quinhentas famílias que estão em outro, porque as ocupações são contíguas, sem contar as outras dez ilegalidades que estão lá. Tem também, na região da Zidora, onze ilegalidades numa chamada operação urbana consorciada, simplificada, que o prefeito Márcio Lacerda está insistindo em fazer lá no Zidoro. Então, diante, se for somar tudo, tem mais de trinta ilegalidades. Tem nove ilegalidades na cadeia dominal, tem onze ilegalidades na operação urbana do Zidoro, a ação civil pública não foi julgada, o Superior Tribunal de Justiça aqui de Brasília, o ano passado, em setembro, decidiu a favor das oito mil famílias, para estarrecimento nosso, vou estar fechando, no último dia vinte e oito de setembro, o órgão superior do Tribunal de Justiça de Minas, por dezoito votos apenas contra um, o desembargador mandou despejar as ocupações do Zidoro. Isso é um absurdo, um absurdo, usando, inclusive, mentiras. um desembargador chegou a falar assim, não, tem lá com o Zidoro um projeto de fazer minha casa, minha vida lá, construir nove mil apartamentos, então tem que despejar as oito mil famílias, derrubar cinco mil casas, porque nove é mais que cinco. Aí, quase que eu gritava lá, para dizer assim, ô meu irmão, põe o dedo à consciência, isso não é verdade não. Já ouvimos várias vezes, durante três anos, do Ministério das Cidades e da Caixa Federal Federal, que não tinha dinheiro reservado para se fazer esse pretenso Minha Casa Minha Vida lá no Zidoro, né? Jorge e outros companheiros falavam assim, não existe essa história de ficar reservando dinheiro durante um ano, dois anos, três anos, não. Depois, o presidente golpista e legítimo, Michel Temer, falou que não tem dinheiro para o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, então na prática acabou com o faixa 1. Então como é que pode, assim, em cima de uma mentira, querer despejar? E eu vou encerrar fazendo lembrando que ontem ainda fizemos mais uma, já são quase 100 marchas das ocupações de Zidoro até na cidade administrativa ou para o centro de Belo Horizonte e ontem de manhã cedo fizemos mais uma, depois fizemos uma reunião lá na cidade administrativa sobre a presidência da Lígia, que é da Secretaria de Planejamento e aí para a alegria nossa depois de um ano e meio o governo de Minas reabriu a negociação com as ocupações de Zidoro. Então ficou já agendado a próxima semana criação do GT para se delinear em que termos vai ser feito o cadastro socioeconômico ficamos felizes com isso. A Lígia e sua equipe tinham representação lá de vários secretarias do governo de Minas assumiu o compromisso de ir visitar lá porque o povo falou assim não queremos apenas helicóptero lá sobrevoando. Agora, Patião, vou encerrar com isso ficamos muito preocupados porque mais uma vez a Lígia mesmo do governo de Minas falou assim na semana passada confirmamos pela enésima vez que o prefeito Márcio Lacerda e ninguém da prefeitura não vem para a mesa de negociação continua intransigente não negocia, não negocia. É isso aí nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar aqui veiculando um pouco da audiência pública na Câmara Federal sobre as ocupações da Isidora. Espere aí, voltaremos já já. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética abrindo agora o segundo bloco aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte eu sou Gilvando e Luiz Moreira convido você agora para assistir comigo a intervenção de Leonardo Pérecles da coordenação nacional do MLB Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas denúncias sérias que ele fez na Câmara Federal em Brasília no último dia 19 de outubro agora Isidora 2016 em defesa das ocupações urbanas da região da Isidora e por extensão em defesa das ocupações de toda Minas Gerais. Preste atenção. Eu fui apresentado sou do MLB Movimento Nacional e também faço parte da Unidade Popular pelo Socialismo que é o partido em processo de legalização eu queria colocar algumas coisas aqui importantes lembrando a importância da moradia né que a gente sabe que antes da gente fazer qualquer coisa política religião educação que for você tem que ter onde morar se você não tiver onde morar não tem como fazer o resto isso inclusive não fui eu que disse foi o tal de Marx de Karl Marx que falou isso e assim a gente vê a origem das ocupações isso é um negócio muito importante o que o povo ocupa? a gente vai lá e invade o terreno igual os governos gostam de falar de forma errada porque isso é criminalizar porque nós não estamos invadindo a gente está ocupando a gente vai lá e ocupa o terreno por quê? porque a gente gosta acha legal morar na lona é muito gostoso é isso que a gente acha? entendeu? morar na terra não ter acesso a água luz esgoto isso aí é o que a gente faz que a gente gosta porque é uma necessidade a partir da insuficiência do Estado do município de não ter política habitacional isso é uma questão extremamente importante não existe inclusive a gente vai falar alguns números aqui que vão comprovar que a política habitacional em Belo Horizonte ela faliu e eu estou falando Belo Horizonte que é a principal a região metropolitana tem cidades que sequer sabe o que é isso eu estou falando com a experiência própria de reunir com secretário de município ou prefeito quando você tem uma ocupação lá a gente vai lá negociar com o prefeito o cara nem sabe o que é política habitacional então essa é a realidade que nós estamos vivendo na região metropolitana e tem uma coisa importante se ficar esperando governo ainda mais no capitalismo onde a propriedade privada tem uma função muito maior do que a vida para esses governos porque eles fazem isso mantém a propriedade privada acima da vida e deixa a coisa rolar jamais construindo moradia vai se resolver o problema então tem uma coisa muito importante para a gente dizer é uma coisa absurda destruir moradia isso é absurdo o que a gente tem que fazer é pegar o que está pronto e aproveitar seja onde o povo está morando nas ocupações seja nos prédios abandonados de um monte de casa abandonada em casa grande propriedade grande que não está cumprindo função social ou seja está cometendo o crime aquele que fala que é dono e deixa abandonado não o povo trabalhador o povo que vai lá e ocupa para poder ter seu direito básico humano fundamental de morar então isso é uma questão importante não basta só construir precisa usar o que está pronto e nesse sentido destruir o que o povo vem construindo é um negócio fora da noção do ser humano para a gente aceitar uma situação dessa por isso também somos contrários a qualquer processo de despeito claro que vai ter uma outra exceção você vai ter que realocar a família que está em uma situação muito ruim com uma situação melhor não é o caso das ocupações da Exitória e da maioria das ocupações da região metropolitana de Belo Horizonte isso é a primeira questão outra questão que eu quero abordar aqui os números de Belo Horizonte para a gente poder ter uma ideia dessa ausência de política habitacional esses números não são do MRB não são números oficiais da prefeitura de Belo Horizonte inclusive divulgados durante a conferência das cidades desse ano lá de Belo Horizonte eles disseram o seguinte tiveram a cara de pau de dizer isso para a gente lá na frente dos movimentos nós demos resposta o déficit habitacional eles dizem que é 65 mil mas o Freixo Vandes já deixou claro que o IPEA e vários estudos estão mostrando que o déficit é pelo menos o dobro então 120 mil famílias de 94 a 2015 de 94 a 2015 a prefeitura de BH construiu 24 mil unidades sendo que dessas 9 mil foi reassentar a família foi abrir a avenida grande tirar a favela valorizar a região que é assim que eles fazem o Ministério Público Federal inclusive tem um processo que mostra que metade das famílias que são tiradas desses processos do Vila Viva não são reassentadas de novo são expulsas então é um processo de expulsão dos pobres que está acontecendo no Brasil todo e em Belo Horizonte nós estamos vendo isso há muito tempo então é a primeira coisa e 15 mil foram famílias que não tinham onde morar de 94 a 2015 então isso mostra uma incapacidade gigantesca de fazer política habitacional que o déficit habitacional crescendo e a prefeitura faz nada muito pouco e mais qual foi a cara de pau da prefeitura de Belo Horizonte dizer que até 2022 eles prevêem fazer 24 mil remoções então para pra pensar de 94 a 2015 se constrói 24 mil de 2016 a 2022 derruba 24 então tem alguma coisa muito errada aquilo que demorou anos para fazer vai se derrubar em alguns está errado está errado e falou isso na frente dos movimentos por isso que eu disse que nós respondemos porque é um absurdo isso que está acontecendo em Belo Horizonte mas não é só isso não nós estamos vivendo um verdadeiro estado de exceção sobre as ocupações começa pela capital mas se espalha pela região metropolitana que estado de exceção é esse? proibição de morador de ocupação que nós sabemos que os mais pobres nesse país são os que mais pagam imposto então se a gente quer dizer cidadão essas pessoas que estão nessas comunidades são os mais cidadãos do nosso país essas pessoas estão sendo impedidas de ter acesso a ligação de água ligação de luz ligação de energia elétrica ligação de iluminação pública e eu estou falando isso porque recentemente de novo eu vi uma matéria dos refugiados da Síria que uma das primeiras medidas no país que eles estão sendo recebidos eles não são nem cidadãos daquele país uma das primeiras medidas dos governos que os recebe é garantir o básico ligar água luz o básico um saneamento básico fundamental pelo menos para receber essas pessoas são refugiados de guerra e nós estamos no Brasil século 21 que se diz que tem uma constituição cidadã e tem pessoas na terceira capital econômica do país que são impedidas de ter acesso a água luz esgoto nós não podemos aceitar a situação deles isso não é normal isso não é aceitável nós não podemos achar isso normal eu não acho e chamo convoco os deputados e deputadas dessa casa para intervir nessa situação nós sabemos limites legais mas nós temos que politicamente quebrar o pau no bom sentido para que isso não mais aconteça a SEMIC e a Copaz são das poucas companhias públicas que tem nesse país elas não são para atender os interesses do grande capital deve servir seu povo por isso mesmo alguns exemplos positivos quebrando essas barreiras literalmente deputados nós tivemos que quebrar na porrada porque eu moro em uma ocupação chamada Iliana Silva na região do Barreiro em Belo Horizonte como nós resolvemos esse problema nós tivemos que sequestrar e eu estou falando aqui com esses termos foi assim mesmo nós sequestramos o caminhão da Copaz que tinha 10 dias que não tinha água na comunidade quando o caminhão foi lá atender nós sequestramos o caminhão ligamos o cara da Copaz e dissemos assim só sai esse caminhão daqui na hora que ligar a água oficial na nossa comunidade e se não ligar nós vamos meter fogo nesse caminhão é assim que nós tivemos o limite o senhor tem uma noção do limite que chegou para a gente ter direito a ligar água eu estou falando de água entendeu estou falando de outra coisa estou falando de água água foi assim para poder ligar água aí o superintendente chegou nele da Copaz ele ligou para a gente no final do dia tratando inclusive muito bem o motorista foi tranquilo para beber um cafezinho mas ficou lá de boca o caminhão não saiu aí ele ligou e disse no outro dia pode liberar o caminhão eu vou aí nós vamos ligar foi assim aí ele foi lá para ter iluminação pública nessa comunidade nós tivemos que ocupar a Câmara dos Vereadores fomos agredidos por segurança dos vereadores de Belo Horizonte fomos agredidos sabe uma porrada com segurança para reivindicar iluminação pública é esse o grau que está e dizer que essas 8 mil famílias da região da Isidora não são impedidas só de água luz e esgoto tem coisa mais absurda que é contra a Constituição que foi aprovada nessa casa as pessoas são impedidas de ter acesso a saúde a posto de saúde por quê? que mora na ocupação onde está escrito isso? eu queria que a Prefeitura que o governo apresentasse onde está escrito nesse Brasil que o morador que mora na ocupação não tem direito a acesso ao posto de saúde não tem direito a acesso a escola crianças estão sendo impedidas de se matricular a escola onde está escrito isso? que Constituição é essa? tem duas nesse país? isso está acontecendo na região metropolitana em BH está acontecendo isso desculpa a eloquência mas não tem condição de falar de um negócio desse tranquilamente isso é um absurdo e para mim o nome disso é Estado de exceção tem parcela da população da nossa cidade desse país que está sendo excluída impedida porque simplesmente mora num território que não é a cidade formal que não foi combinado com os ricos com a especulação imobiliária e pelo contrário enfrenta a especulação imobiliária então isso é uma questão muito séria mas tem mais do que isso deputado para terminar a repressão sobre essas comunidades todas as ocupações todos aqui sabem a presença do Estado não tem saneamento educação saúde não tem não agora a polícia tem é isso aí muito obrigado pela atenção brigadão aqui a direção da TV comunitária os funcionários que são imprescindíveis na gravação e veiculação desses programas aqui espero que esse programa ajude a lançar luzes sobre o gravíssimo conflito fundiário e social da Isidora que se tornou um dos sete maiores conflitos de luta por terra do mundo até o próximo palavra ética com a graça de Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto